Eu estou te avisando, Zira. É a última vez que eu vou falar. Você e suas leuas somem daqui. E perder minhas chances de vingar, Scar? Ha! Nunca! Então foi você que pediu. Kiara, o que você está fazendo aqui? Estou aqui para evitar que você faça besteira. O senhor tem que entender que esse negócio de brigar está errado. Mas foram eles que começaram. Sim, mas não interessa. Olha só para eles. Eles são nós, só que mil vezes mais feios. Mas por isso a gente não deve brigar com eles. Tem que ser paz e amor, pai. É, você tem razão. É melhor parar com isso mesmo. Não! Eu quero vingar Scar! Eu quero vingar Scar! Eu quero vingar Scar! Ai, já chega. Eu vou ligar para o hospício. Ai! Por favor, perdoe a minha mãe. Ela tem problemas psicológicos. Bom, por falar nisso, eu posso te dar um número de uma psiquiatra muito boa. O nome dela é Doutora Branca de Neve. Olá, Simba! Está um belo dia, não está? Olha só, pai. Parece que o tratamento psiquiátrico deu certo. É, parece que deu certo mesmo. É, oi, Zira. Você não está mais com raiva de mim? Oh, não. O que é isso, Simba? Agora nós podemos ser amigos, já que a minha raiva passou. E que já podemos proclamar a paz entre o povo do exílio e o povo das terras do reino. É, você tem razão, Zira. Agora você e todos que moravam no exílio são muito bem-vindos nas terras do reino. O que é isso, Simba?